Salve meus nobres, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ace Combat. E no vídeo de hoje vamos começar, vamos dar continuidade à campanha, né? Na missão passada a gente fez a nossa estreia no esquadrão Strider e Cyclops, né? Com novos companheiros de esquadrão. Agora a gente faz parte do esquadrão de elite da Força Aérea de Ocea. E na missão passada a gente destruiu aí uma frota naval grande, né? Onde eles usavam navios tanque, né? Para abastecimento, plataformas, tudo para se reabastecer. A gente destruiu grande parte dessas estruturas, né? Então vamos dar prosseguimento aí à campanha. Nosso contra-offensivo mudou o tempo da guerra. Mas, a parte norte do continente e a área ao redor do espaço elevador ainda permanece sob controle de erosão. Como todos sabem, isso é porque eles têm os arsinal birds controlando as escadas ao redor da Lighthouse. Então, vamos usar Stonehenge para um ataque long-range contra o arsinal bird. In addition to helping to destroy the Asterolde, Stonehenge was also utilized by the Illusion forces as a weapon in the Continental War. However, a maioria of the artillery is out of action after an air raid by the Independent State Allied Forces. When that happened, the main base was being repaired from the damage caused by the Asterolde, so it managed to escape the bombardment. The Ocean Army continued the repairs in secret and managed to reactivate its base systems. Once preparations are complete, we'll be able to fire again. However, the officer in charge has yet to confirm whether it can be fired more than once. In other words, it is looking like we may have only one chance to be able to bring down one of those invulnerable arsinal birds. We're going all-in on this one plan. The Illusion forces have detected our movements and are marching on Stonehenge. The Arsenal bird is closing in, but if our operation goes as planned, we should be able to shoot it down before it reaches the operation area. We've set up strong points we call menhirs around Stonehenge. Provide them with air support while keeping air superiority. Our mission is to protect Stonehenge until it can shoot down that monster bird. If we can shoot down even just one Arsenal bird, it will significantly reduce the scale of the enemy's air defense network. Stonehenge is our only way of bringing down an Arsenal bird. Missing is a luxury we cannot afford. Bom, essa Stonehenge citada aí no jogo, citada nessa missão, é uma arma que foi feita porque na década de 90, aí no mundo do Ace Combat, Strange Reel, ocorreu uma catástrofe, né? Uma chuva de meteoros. Só que eles descobriram que essa... Isso e eu... Isso iria ocorrer muito tempo antes. Eles construíram essa arma, né? Construíram essa arma. E grande parte, né? Grande parte do... Do que iria cair na terra foi destruído. Só que ainda restou muitos... Muitos detritos. E conseguiram acertar a terra, né? E isso é contado nos Ace Combat antigos. Principalmente o 4, né? Eu acho que no 4... Existe uma missão... Que a gente tem que destruir... Essa Stonehenge. Justamente por isso que ela estava destruída. E a Ocia, né? O país de Ocia secretamente... Meio que reformou, né? Restaurou essa arma, né? E agora ela vai ser usada pra tentar destruir o Arsenal Bird, né? Que até agora... Tem sido indestrutível, né? Não tem sido... Não tem... Tido como derrubar ele ainda, né? Não derrubamos nenhum. Eu acho que são dois. Eu acho que existem dois, né? Aqui no Ace Combat 7. Os dois ainda estão em operação. Correto? E os eventos citados aí no briefing, né? Da... Da Armistone Range. Acontece no Ace Combat 4. Ace Combat Shattered Skies. Lançado lá no Playstation 2. No caso é uma trilogia de jogos. É o 4, o 5 e o 0. Né? Todos esses três foram lançados para o Playstation 2. Lá, no Ace Combat 4, é contado... O que acontece, né? Lá na década de 90 no mundo deles. Porque foi criada a arma. O que aconteceu com os continentes que foram atingidos. Todo jogo meio que tem uma... Esse meteoro meio que deixou uma sequela, né? E isso é citado em muitos jogos. Porque foi o maior evento, eu acho, do mundo deles. O maior evento, a maior catástrofe do mundo deles foi esse... Esse meteoro Ulisses, né? Essa chuva de meteoros. E essa arma conseguiu destruir muitos dos detritos. Só que ainda caiu muito. Acabou caindo muito na Terra. O que acontece, né? 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 . . . . . . Strider Squadron proceed to runway. Sorting ASAP. Eu espero que dê certo essa escolha do armamento, né. . . . . . . . . . Atenção, todos os equipamentos de defesa e aeroportos, para chegar e correr, o que eu precisaria de você é o tempo. Tanto que você possa me oferecer, meu programa vai dar o Arsenaal Bird. Esse foi Major Deanna McHoney. I'm Warren Officer Lehman, a especialista. Estamos agora comencem a operação para destruir o Arsenaal Bird. Vai ser uma longa luta. Don't waste any ammo. Então, essa é a Stonehenge, huh? É maior do que eu imaginava. Obrigado, você, também. Olha só. Tanto que isso é gigantesco. Tanto que o truidor tenta irá sair. Você sabe que isso vai ficar? Sério, eu quero dizer, como é que é? Se não, eu acho que isso vai sair. Eu ia ficar bravando se eu fosse você. Bom, sim, isso funciona. Isso vai dar até mesmo o Arsenaal Bird. Big F. E ainda não tem que ir. I hear 6. I hear 6. I hear 6. Ok. I hear 6. I hear 6. I hear 6. Ação oportun, confirmando. Minimals está na esforço. Minimals estão nos oss groomsos. Minimals está na esforço. Mais isso não, a gente precisa da esforço. Tuve só pe daughter a 20 minuOO. Evade, evade, 노래�a avichada. Tockepoldosel fez! Tockeidão é parecido. Boa vez que combina. Ventando, programa amplific incluído pelaаботa. Vox 3. Ação . É um linha de ris� negotiation relief deção. One is more than enough. Clear all firets. I've headed up to here with those damn enemy aircraft! The main com! Let's destroy Sohenge! Calvary face system, call 2. Keeping keepers is 47 to 97. Activating, just need one shot. Eles estão se preparando com ground e aeroporto e estão prontos para o ativar o ativar o ativar o ativar o ativar o ativar o ativar. Eles estão se preparando para o ativar o ativar. Eles estão se preparando para o ativar o ativar o ativar. Eles estão se preparando para o ativar o ativar. Eles estão se preparando para o ativar o ativar. Eles estão se preparando para o ativar. Eles estão se preparando para o ativar. Eles estão se preparando para o ativar! Eles estão se preparando para o ativar. Vamos lá. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? Estrela 1, bloqueado no target. Estrela de bomba destruída. Você pode ver isso daqui daqui! Vamos ver os bombas! Chia, e single-handedly. Estrela de 3-Line, ele tem que ser ele! Estrela de 5, 1-5. Estrela de reenforcimentos. Estrela de tinta às mãos. Estrela de 1-0 aqui. Estrela de 2-1. Estrela de 5. Estrela de 1-0. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os pilares estão sendo comadinhos por uma trama. Você está tendo uma espécieira pra fazer a quantidade de espécie de milagros? A cem da cem das 80%! Você deve precisar fazer o nosso? Patiçam! Tão que fazer uma coisa mais difícil de ser um trabalho. Devemos esperar para a 100 metros. Eu acho que você está certo. Cê tem que fazer a controle da full-teira. A cem da 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 cem. Muitos. Muitos. Estamos fazendo a special operar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 As have hit Stonehenge. This isn't good. Stonehenge is taking fire. Remember, the mission will lie on this place staying pristine. The enemy is getting desperate. Operation is never in place before they have this to us. We're holding on destination. Prepare to jump. We are taking Stonehenge. Intercept them now. Cyclops squadron has eliminated the rocket unit. Keep it up. That should take care of the reinforcements facing Met Nier 5. Keep going. Hilo assault unit is down. If we had infiltrated Stonehenge, it would have been all over. Good work. You've given my program a lot of the time to be. Stonehenge will be ready to fire shortly. Stand by. I'm picking up something on my radar. The signal is massive. It's the Arsenal Bird. I have visual. Arsenal Bird confirmed. Here they come. I have visual. Swarm of the U.S. is launching from the Arsenal Bird. Keep them away from Stonehenge. Okay. We're over to the target. Enjoy the variables. How long till we can fire? I remain in six feet. Hear that? Keep up safe till that. Fire control system inspection. Complete barrier correction is missing out. Fire control system inspection. Fire control system. 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 Apenas a final countdown. Apenas a final countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Stop the countdown! Lost the target. Caught? A stupid thing is flying in the open. The survey data isn't updating. No response from our spotter. Survey vehicle down. Those vehicles were stoned to die. Without their missiles, I'm sorry. Missile. 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 Don't give up yet, Major. We still have sensors. Arise. We all have sensors in the bunk. What are you scheming? You two will revive missiles. Apenas. That's something. Impossible. We can't do any more. We can't do any more. Come on, dammit. Attention all personnel. We have a change in the mission. We will now be using direct fire to shoot down the arsenal bird. Listen. Attack the central propellers. If you can destroy them, the arsenal birds will slow down. Strider 1, Cyclops 1, pair up and attack that propeller. Everyone else, defense don't answer the UAVs. Wilco. Jaeger, you take the lead. He's ready and gets APS. I'm going. The powers are too much for Trigger alone. You damn glory hound. Do your friggin' job! Cap, we need someone who can take down those UAVs. It's up to you. Trigger. Do not promise. Unperceivable. Don't edge cable off to this range table. That's your issue. I didn't think of what they were doing. It's just a central propeller. This missile operation is crazy. Missile. Well, only a total madman could bring down the arsenal bird. Missile. Missile. Give us the UTM coordinates out of the arsenal bird. We're calculating the range. Okay, ready? So you're gonna save that. CETCOMS 3, missile incoming to the launcher! What's again? I have to eject! We're starting to cast. Save one. Save one, or bust we must? That's only a bit's crammed. That's only a little extra move on us. Sixty seconds remain. Niple. Niple. 10 seconds. Been a while for the use of the bigness archaic. The cannon on the 3-4-5-9-4, is the coil in the most of you. Wasteel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. We will now be using direct fire to shoot down the Arsenal Bird. Listen! Attack the central repellers. If you can destroy them, the Arsenal Bird will slow down. Strider-1, Cyclops-1, pair up and attack that propeller. Everyone else, defend Stonehenge from the UAVs. Ruko, Jaeger, you take the lead. It's ready, you can take APS. I'm going. It's too much for Trigger alone. So damn great, mount. Do your friggin' job! Cap, we need someone who can take down those UAVs. So do you. Trigger, do not throughbar this. Mikkel, Mikkel, unbelievable. Stonehenge came with honest to goodness range table? Oh, that's true. They did what they were doing. Mikkel off the reef, it's great! Well, only a total madman can break down the Arsenal Bird. Okay. Durable. Look at the UTM Cortez. I'll talk you in the range. I can do this now. Cyclops-3, missile incoming. Look out! I've been yeti. I have to check. This one's no request. Send a request for rescue. You may be in the distance. Great. Expect some injuries. You're in the distance. 60 seconds remain. Mikkel. 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 30 seconds. It's been a while since I did some of the U.S. Arcade. With the economic table of Council's land and coil, the force is nailed. We can see the OG flag from here. Not much weight. The rest is just empty. Alright, that takes care of the propellers. Arsenal Bird is slowing down. Mikkel. Undo my favor as well, please trigger. Mikkel. Cyclops-4 has been hit. Mikkel. Mikkel, power level C. Mikkel, power level C. Mikkel. I'm fine as好. It can resistance my allies. All right, not now. Mikkel. Push yourself in tol pregar and you're dead. Get back to the base. Mikkel. Mikkel. Mikkel, power over. break vehement Bi knocks out of battle. Mikkel. Power level into one hundred percent. Mikkel. Mikkel. We'll go to our part. Zone ditch. Ship Junior. Entendido. Final countdown. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, FIRE! HIT, DAMMIT! Is it really over now? Reporting mission success. Lehman, this victory belongs to you. That was a good lesson on the importance of manual control. Today's MVPs are the LRSSG. I'll say, especially those two lead birds. They're the Ocean Big Shots. We can win if we follow them! Ocean, yeah. The Ocean Big Shot! You mean the Ocean Big Shot? Looks like we're on the offensive now. Ha! The enemy's defensive range drops along with that arsenal bird. That just means more pie for us. Are we gonna eat the whole thing? The grass is always hungry for more. They've got a bottomless appetite. But enough about that. Get some rest now before the counterattack. Yeah, we've got our hands dirty for a couple of years. The guys were battling about a 3-5-5-5-8. We'll keep to that 4-1. The mission succeeded, but at a great cost. e é isso aí conseguimos derrubar o arsenal bird e essa missão é desumana mano porque eu perdi ele porque eu tava sem munição cara pode ficar sem munição nessa fase com 300 drones atrás de tu e tacando o míssel a rodo é horrível cara horrível horrível é muito difícil tu não morrer eu tava fubado para passar acabei ficando ali atrás os drones macetando no míssel acabei perdendo né acabei dando o game over mais quando voltei já voltei cheio de munição aí muito fácil aí fica que você já passa entendeu ali é desumano ficar sem munição ali é sacanagem mas é isso aí roubamos um arsenal bird tamo tranquilo tamo tranquilo e tudo certo E aí E aí